Bom dia, bom dia e bom dia. Mais um vídeo pra vocês do projeto Banco Road Cripto, seja o seu próprio banco, né? E hoje o vídeo vai ser de análise gráfico do BTC, Bitcoin, né? A mãe de todas as moedas, das criptomoedas. De todas as moedas, Carremon. E do Ethereum e a leitura do jornal. Hoje, dia 13, leitura do jornal Banco, dia 13 de abril de 2021, hoje é o dia que o Bitcoin quebrou, ultrapassou da marca de 62 mil dólares, rompeu essa resistência que já tá quase um mês, né? E parabéns pra você, Bitcoin. Então, bora primeiro pra ele, pro gráfico do Bitcoin, né? E no gráfico do Bitcoin aqui, eu fiz aqui, ó. Uma vala de subida. Quem acompanhou minhas análises viu que eu fico fazendo essas partes verdes aqui como os maiores pompes, né? E essa vala aqui, a parte verde é a resistência, a parte vermelha é o suporte, ok? Eu não sou trader, simplesmente eu estudo. E quem me segue nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, e eu vou deixar aí embaixo, né? Nos comentários, tanto o jornal como as minhas redes sociais, quem me segue vai ver que eu já tô falando que vai dar 65 há muito tempo, mas teve as especulações, né? Pode estar subindo ainda. Quebrou aqui e tá subindo. E por causa das especulações, né? Não chegou a barra de... Eu penso que vai chegar pelo menos a 64, mas eu acho que vai ser um pouco mais devido a toda essa informação de todas as empresas que estão comprando o BTC atualmente, né? Então, parabéns pra você, BTC, que você conseguiu passar daqui da linha dos 62, né? Você está em 63, né? Praticamente. 62,910. E eu disse, né? Antes de ter toda aquela especulação que ia ser lá pelo dia 23 ou, né? Final do mês. Mas teve uma especulação, né? Foi proibido o BTC em certos lugares e tudo mais. Aí depois eu refiz a minha análise de 64 mil entre o dia 10 a 14, 12, 14 desse mês. E tá aí. Tá chegando perto. Se chegar a 64 mil, eu tô 100% certo. Tá bom, galera? Eu que comecei a estudar há dois anos sobre esse mercado maravilhoso. Bruno Almeida Moraes, da carteira Banco Hold Cripto. Eu já tinha postado minhas redes sociais isso daí. Tá ok? Pra um ano. O gráfico de um ano. A gente vai ver que o BTC, o Bitcoin, está maravilhoso. Opa, não tá querendo abrir o gráfico de um ano. Pronto, foi. Então ele tá nessa vala linda aí, ó. Né? Nessa tendência bonita pra cima aí. Vira? Fazendo as correções de linha dele normais. Eu acho que ele vai bater aqui, mano. 65. Pode não bater hoje. Mas é do jeito que ele faz aqui, ó. Olha aqui. O último, a última grande subida dele, com especulação e tudo, ela subiu quanto? Bora lá. 58. 62. Subiu 4, né? Se ele bater o 62, subindo 4, né? Vai dar 66. E eu disse 64. E aqui é 65. Estão entendendo a minha noção aqui? Das duas pontinhas aqui? Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Claro que quem dera, se fosse uma poupada igual a dessa daqui, que tá a 42, né? E foi pra 57. Mas aí são datas bem grandes, né? Janeiro para fevereiro de 2021, um mês inteiro. E aqui vai dar o quê? Bora ver aqui. 14 de março. É, tá dando um mês também, né? Vai que vai, mano. Que ele bate aqui 70. Tem jornais que estão dizendo que ele vai bater 74. Bora pro gráfico de um mês aqui, que eu já falei muito do BTC. Cinco minutos. É uma homenagem, né? É uma... Como é que se fala? É um marco histórico pro BTC. Muito feliz. Isso significa que, se a mãe de todas as moedas está bem, as altcoins vão confirmar a temporada delas. Ok? Bateu aqui, olha. A resistência que eu tinha anotado, 61 mil. Se você ver o vídeo anterior, você vai entender. Tá um pouco subiu, tá um pouco lateralizado atualmente, né? Vou colocar um dia aqui pra ver como é que fica. Mas, parabéns pra você, BTC. Parabéns. Espero que você passe dos meus 64 mil, que eu pensava. Mas, só de você ter rompido aí os seus 62 mil, você é o cara. Bom, tô bem aqui, né? Olha, bateu 63 aqui. E aqui tá batendo quanto aqui? 63, mano. Bateu 63. Falta só mil pra bater o que eu falei. Né? Vamos deixar isso daí pra amanhã, galera. Agora, bora pro etéreo. O etéreo, né? Hoje é Bitcoin, etéreo e jornais. Eu fiz aqui essa Fibonacci só casa de índio, só pra tapar o freguês aqui. E aqui a vala de subida da etéreo. Tá lindo e maravilhoso. Vamos para o ano. A etéreo que bateu, né? A máxima, de novo, a máxima histórica dela. Ela bateu em conta aqui. A última vez que eu anotei aqui, então ela tá batendo aqui em conta, mais ou menos. 2, 2, 8. O etéreo é a segunda criptomoeda mais forte do mercado, né? Com mais capitalização também. E quem tá correndo atrás de pegar essa posição é a BNB. Fiz um gráfico dela ontem, uma análise de gráfico dela ontem. Vamos colocar aqui, três meses. A etéreo. A gente analisa o gráfico da etéreo e tudo mais, né? Mas a etéreo é uma coisa bem interessante, a par. Porque são esmachos de contrato, né? E dentro da etéreo existe um verdadeiro ecossistema, galera. E que é apoiado por muita gente. Se eu colocar mais uma barra aqui. Para, daqui. Para cá. Né? Então, ele rompeu aqui. Espera aí. Ele rompeu o 2.200, né? Não está lateralizado. Vou colocar aqui para um dia. Um dia. Vai até entrar um foguetão. Não lateralizou. Deu uma lateralizada justa aqui, ó. Deu uma caída aqui. E, claro, que a pompada que deu aqui tinha que cair. Corrigiu, né? Depois subiu de novo. Não está lateralizado. Para mim, não está lateralizado. Olha. Está vendo? Gráfico de subida. Endência de alta. No gráfico de ar. Ok? Então, a etéreo, para mim, ela vai chegar a 10 mil até o final do ano. E eu tenho que comprar uma etéreo inteira, mano. Uma etéreo, mano. Uma etéreo, né? Inteira. Não vou riscar nada aqui. Porém, vou fazer uma coisa aqui, né? Interessante. Assim vocês aprendem um pouco. Seis meses. Não. Um ano. Não. Cinco anos. Bora ver se vocês vão entender o que eu estou falando aqui, galera. Olha. Ok? Vamos ajeitar essa pompada aqui. Vamos pegar mais um fiozinho desse aqui. Verdezinho, bonitinho. Vamos colocar aqui para todas. Todas. Ok? E aqui em todos, a gente vai fazer a mesma distância. Como ele rompeu, vai fazer a mesma distância para prever. Fazer a entender? Hein? Então, para mim, se ele continuar na tendência de alta, na mesma distância é para bater aqui, galera. Para poder ter uma correção. Ok? Então, vamos lá de novo. Em um mês. Para vocês verem se vocês entendem o que eu estou falando. Que não é difícil. E ao mesmo tempo, quando a gente nunca estudou, às vezes é um pouco difícil. Já está em dez minutos. Ainda tem a leitura dos jornais. Espero que seja mais rápido. Na leitura dos jornais. Não botei muitos assuntos. Mas parabéns para o Bitcoin. E se você está gostando do vídeo, né? Está aqui. Deixe seu like. Considere deixar seu like. Aqui tem que colocar em um ano mesmo. Considere deixar seu like. Considere partagir, quer dizer, compartilhar, né? Viu? É aqui, ó. Entenderam? Um pauzinho a mais. Na mesma distância aqui. Se está na tendência, é um pauzinho a mais. Na mesma distância. Compra agora. Se for fazer posição 3. E vende agora. Agora que eu falo no 23. 23 e pouco aqui na barra. Entendeu? 23, 380, né? 9. Entenderam aí como é que você faz? É isso, galera. Tamo junto aí nessa parte do gráfico. Bora para a outra parte do vídeo, galera. São os meus jornais. Jornal até bancou. Ok. Dia 12. Foi ontem. Né? Eu vou fechar. Eu não preciso. Para ser mais rápido. Isso eu não preciso. Isso daqui eu preciso. Pronto. Então, vou fechar. Isso. Isso. Quito. Fecho isso. Isso daqui também eu não preciso. Pelo momento. Então, a primeira página do meu jornal. Que na verdade é um jornal que eu recolho da Comarticap, Investing, etc. Do Google Mail. Como o lançamento do token de ação externa da Binance inspirará o aumento de números de novos traders. A bolsa de criptomoeda da Binance, em 12 de abril de 2001, lançou o contrato de ações negociáveis. O que eu falei para vocês no vídeo anterior. Estão a tokenizar as ações mundiais. Com taxa de comissão zero. Permitindo que os comerciantes negociem versões tokenizadas de ações convencionais. A bolsa incluiu o fabricante de veículos elétricos Tesla. Que já está na FTX. Que é também parceira da Binance. Que experimentou uma ascensão meteórica tendo disparado 430% desde janeiro do ano passado. E eu comprei a Tesla. Deu uma corrigida. Eu vendi. Porque eu não suporto ganhar menos do que eu ganho com as criptomoedas. Com as altcoins, né? Eu tenho o Bitcoin guardado ali. Por isso que eu estou feliz também. Mas a minha carteira aqui, ó. Deixa eu abrir. Essa carteira bancou. Não tem nem Ethereum. Nem Bitcoin nela. Tendo uma carteira fria. Essa daqui não. Ok. Deixa eu ver quanto é que está. Normalmente o que vai acontecer? Como o Bitcoin deu uma subida de uma vez. As altcoins vão dar uma ralantinha. Vão dar uma paradinha. Não vão esperar o Bitcoin subir. Por quê? Porque o Bitcoin subindo as pessoas vão vender altcoins para botar mais em Bitcoin. Aí quando o Bitcoin cansar, eles vendem um pouquinho de Bitcoin e colocam mais altcoins. Esse é o macete do mercado, galera. Então deixa eu pular para outro jornal. Senão eu vou ficar só aqui. Mas esse macete aí, quem pegar no dente aí vai ficar sapo. Rapaz, não quer abrir. Rapaz. Então. Nikida. Death. De novo. De novo, de novo, de novo. Está demorando um pouquinho, mas vai dar certo. Só não ligar para isso. Foi. Viu? Então. Cross Liquida. Capacitação de liquidez para déficit. O projeto CrossFit anunciou essa semana a detalhe de solução para uma forma de conceder liquidez digitais bloqueados no protocolo CrossFit. Utiliza a tecnologia interrompabilidade líder do setor para conectar diferentes ativos em redes públicas e impulsionar o desenvolvimento do espaço DEF. Ao longo de 2020, o DEF experimentou um rápido crescimento na adoção dos usuários com inovações técnicas e infraestrutura para criticar. Bom. Está demorando um pouquinho para ver. Vou ver se eu troco de internet aqui rapidinho também. Porque já que está dando esse bug. Eu vou trocar de internet rapidinho aqui. Será que vai dar certo, galera? Olha, deu certo. Troquei de internet de um celular para o outro. Deu certo, galera. Vou ter agora no meu Orange. Sosh. Então, a expansão do DEF é inevitável. A minha carteira, antes de ontem, bateu a cara dos 28. Deu uma corrigida ontem. Está recuperando. Está pegando o fôlego de novo. Vamos lá. A bichinha recuperou o fôlego. O que é que está subindo mais aqui? As 24 horas, né? O Tron. Na minha carteira, 24 horas. O Tron, o Chilis, a Cardano, a Ultra, a Veta, a Dot. Estão subindo mais aí. O resto está em correção, praticamente. Os 10 NFT mais caros da história. Se abrir. Não fugir de tokens. Tokens que não podem ser refeitos, copiáveis. Veja bem. Veja também o concorrente da Ethereum. NBA. Olha. O que é isso aqui? Tem que ver o que é. Cadê os 10? Everdays. First. 5.000Ds. 5KDs. Vai abrir ou não, mano? Vai abrir ou não? Foi. Agora. Né? Então, esse aqui, se eu não me engano, o artista começou a fazer durante um ano, se não me engano. Olha o preço dele aqui. 69 milhões. E eu tenho até que ver um vídeo novo do Boepa sobre esse assunto aí. Ele diz que ele já ganhou para mim. Cadê o resto? Ai, ai, ai. Só tem esse. Aqui pode um negócio desse, né? Eu não vou clicar em nada que seja sem futuro. Não, só tem isso. E o pior é que é da Forbes. Ai, que estresse, mano. Bora para a movimentação. Ah, o Bitcoin. Bora falar do Bitcoin aqui. Eu acabei de passar o gráfico dele. E aqui a gente vai para a Comarticap de novo. E vamos para as criptocorrências que subiram mais ganhadores. Eu já fiz ainda agora um vídeo sobre isso, mas a gente vai ver de novo. Rapidinho. Bitcoin preço passando dos 62 mil. Recorde. O preço do Bitcoin ultrapassou a marca de 62 mil pela primeira vez. Parabéns, Bitcoin. A maior criptomoeda está sendo negociada atualmente por cerca de... Ai, ai, ai. Eu não gosto desse tipo de... Vou colocar aqui perto. Cerca de 62 mil e 400 na Combase. Já demora muito para os 64 mil que eu falei. Cruzou a linha dos 60 pela primeira vez no mês passado. Bateu a marca em fevereiro de 50 e está aí, mano. Olha aí o gráfico bonitão que eu já mostrei para vocês. Na tendência de subida ainda agora. Ok. Movimento enorme da Ripple. XRP. Será que abriu aqui? Abriu. Eita, essa daqui está com 15 mil e não sei quanto ali. De ganho. Eu ensinei no vídeo passado. Tutorial inteiro. Tutorial inteiro aqui. Na Hobbit, né? Na Hobbit, né? Na Hobbit que tem. Essa Hobbit aqui eu tenho que meter a caramela pelo jeito. Então, 181 milhões de XRP Ripple movidos por Combase e Ruby. Quem não sabe que isso daí são duas grandes exchanges. O bot de rastreamento de criptografia, o Waller Alert, relatou que nas últimas 20 horas, várias trocas de criptografia de alto nível. E vou até pegar o nome desse cara aqui, cara. Esse daqui eu vou anotar e ver que realmente se ele pode fazer rastreamento para mim depois. Vou colocar aqui, olha. Aqui. Vou precisar disso. Vou estudar isso. Enquanto isso, a quarta maior, mais uma vez, disparou 23%. Ela está em quarta maior também, né, mano? É muita campanha em cima dela. Tomara que não dê uma abóbora nisso daí, né? A Ripple está fazendo um DEF agora. A Ripple está fazendo um DEF. Estou acabando o jornal, galera. É assim mesmo. Jornal. A gente vai se formando, vai lendo, vai se formando, vai lendo, anota alguma coisa. Ripple, XRP, junta-se ao Road of Death, graças à ponte de cadeia cruzada. O OneChamp. XRP quebra 1.61. Eu comprei, se não me engano, a 50. Na segunda-feira, 12 de abril, a equipe do OneChamp anunciou que agora os detentores de tokens de XRP podem colocar seus XRP para trabalhar e interagir com muitos aplicativos DEF no mundo. Decentralization finance. O OneChamp é uma plataforma de interoperibilidade do blockchain. Uma palavra difícil. Uma vez que o One significa 10 mil em chinês. E a marca? Dois para a droite, monsieur. Dois para a droite. Oui. Lá. O fundo, lá. Tudo, ué. Você vai lá-bas, dois para a droite. Ai, ai. Vou me estressar agora. Mas é assim mesmo. Ah, eu vou lá-bas, dois para a droite. Então, um desenvolvedor pode escrever contratos inteligentes, construir um DAP e emitir um token. Isso daqui, né? A Ethereum faz isso já. Então, eles vão concorrer com a Ethereum nessa parada também. Essa daqui é boa. Essa daqui é top das galáxias, galera. Essa daqui é top das galáxias. O TETRAGOM pagará 3,4 milhões em taxas legais após o fracasso do processo. O tribunal decidiu que o provedor de tecnologia de razão distribuído a RIPO receberá essa bagatela aqui, quase 3 milhões e meio, em honorar as advogadas da empresa de investimento britânica TETRAGOM financiar a Grupo, após sua derrota legal. A TETRAGOM, que liderou a gigantesca rodada de financiamento Série C da RIPO, em 2019, azedou a empresa depois que foi processada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O gerente de ativos impus a RIPO uma ação judicial para resgatar seu patrimônio de R$ 175 milhões e congelar temporariamente os ativos da empresa, um movimento que foi classificado como oportunista pelo réu. Então, mais uma vitória da RIPO, né? Quer dizer que ela vai subir de novo, mano. Entendido? Onde é que ela vai bater cinco contas aí, daqui a algum dia? É assim que a gente aprende também, foro gráfico, a geopolítica do mercado. A galera se traduz ou não, né, mano? Tá difícil de traduzir, tá? Tá com preguicinha, né? Será que eu vou ter que ler em português eu mesmo? Me vira, às vezes. Inglês. Fecha aqui. Eu não sou aquela cópia, mas me viram. A Bitcoin acaba de receber um forte voto de confiança de uma fonte improvável. Um ex-diretor do exército da Agência Central de Inteligência, ao fazer isso, ele notificou altos funcionários do governo que emita em advertências públicas... Bora aceitar aqui. Português, cara. Sobre o suposto uso do Bitcoin por criminosos como a secretária do Tesouro, essa mulher do cabelo branco, Janet Yellen. Não sei o que ela tem, mas acho que ela tá sendo paga. Michel Morrell. Um veterano de 33 anos na agência, publicou um artigo. Se você apertar aqui, vai ter o artigo. Vai estar na descrição do jornal. Independente, encomendado pelo grupo de lobby recém-formado CryptoConset for Innovation, cujos membros fundadores incluem Coinbase. Mano, ele fez um artigo aqui. Ele trouxerou meio um monte de gente. Isso vai ser positivo pro Bitcoin, né? Aqui é interessante. Guerra de cachorro grande. Eu vou colocando, vou colando aqui no meu keep, né? Vou colocando... Vou colocando esses pequenos... Hsbc confirma a proibição... Não quero isso, mano. Hsbc confirma a proibição de clientes de comprar ações da MicroStrategy devido a preocupações com o Bitcoin. Então, o Hsbc está proibindo seus clientes, né? De comprar as ações, de comprar, de mexer com o BTC. Tá vendo? O Hsbc confirmou a proibição dos clientes de comprar ações da MicroStrategy, que é a MicroStrategy da PTC, devido a preocupações com o Bitcoin. Hsbc não tem apetite por exposição direta à moedas virtuais. É, mano. Só lamento pra você, Hsbc. Não posso fazer nada. E a briga é de cachorro grande aí. BTC escrevendo seu nome na história. Eu coloco uns títulos meio doidos, hein? Puto dei. Bitcoin atinge novo recorde histórico de 62.700. E vai passar dos 64, se Deus quiser, galera. Porque foi isso que eu previ. E muitos outros, né? O Bitcoin acaba de ultrapassar o novo recorde de 62.700. Aqui está o que empurrou a principal moeda para cima. O que foi, galera? Agora mesmo a criptomoeda carro-chefe do mundo disparou para atingir o novo recorde histórico de 62.700 dólares americano. O anterior ATH, que eu não sabia o que era antes, mas agora eu já entendi, que é o alto histórico, né? Foi atingido há exatamente um mês, 13 de março, onde estava com 61.800, né? Gráfico bonito. O Bitcoin frequentemente cresce com notícias de novos jogadores entrando no seu movimento. Quer dizer, os institucionais, né? Onde foi noticiado, a revista Time fez parceria com o maior fundo Bitcoin. Olha a Time, cara. A Time! Grayscale, que é a Grayscale, né? Para fazer uma série de vídeos sobre o espaço criptográfico. Vamos fazer propaganda mais do que eu faço. Quer dizer que eu posso comprar de olho fechado qualquer criptomoeda. Aqui vai tudo aumentar, galera. Não, galera. Eu vou até parar aqui e vou para a última logo aqui, né? BTC, de novo, está igual a Coca-Cola. Rios, risos. Ai, meu Deus. Bitcoin agora no ponto mais alto. Quebra o pico, né? De um mês ultrapassando 62 babilaca. Dólares, mil dólares. Exatamente um mês depois de definir o recorde anterior, o preço do BTC atingiu novamente e apenas pintou o novo pico. O Bitcoin levou exatamente um mês para quebrar esse recorde. Vocês estão vendo lá? Vocês se lembram do gráfico que eu olhei lá naquela hora? Eu falei, daqui para cá, não sei o que. Deu um mês, né? Duas vezes. Ok? Vou encerrar aqui, porque já está grande esse negócio. Está grande. 31 minutos. Vou agradecer quem ficou até o final, né? Vou deixar esse presente lá embaixo aqui, no jornal. Ctrl A. Ctrl C. E, né? Vou colocar aqui de novo, bem aqui, galera. Eu coloco aqui, né? Aqui também vale a pena. Aqui, olha. Eu vou fazer meu livro. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer fazer esse livro para vocês. Me chamou Nomeida Moraes e fiz esse livro para mostrar a vocês que, quando se quer e se estuda bem, podemos ser o que quisermos na vida. Isso daqui é o início do meu livro, galera. Vamos pausando depois para vocês irem lendo essa parte aí. Vai ser um prazer para mim. Vou fazer devagar aqui, tá? Para vocês irem pausando. Primeiro bloco. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Aqui no Ticetra. Segundo bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na Bahia o resto. Terceiro bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tema. O quarto bloco. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazendo moeda, né? Último bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegue um presentinho. O início do meu livro, né? Tamo junto. E aqui a bandeira do Brasil, o meio do Pará, que eu sou paraense, da Guiana Francesca, que eu já morei lá. Da França, que eu moro na França. De Portugal, que eu visitei, é top demais. E moro aqui perto da Suíça, galera. Então é isso. Tamo junto. Um abraço. Da Família Bancor. Fiz esse vídeo com muito carinho para comemorar a quebrada de resistência de 62 mil dólares no Bitcoin. Porque eu tenho o Bitcoin guardado, galera. Eu tô feliz, cara. Um abraço, galera. Um beijo no coração. Tamo junto. Um abraço, galera.